Bom pessoal, depois que vocês reproduzirem todo esse processo, dupla camada, assentamento, limpeza, em todas as peças, você vai ter o ambiente já pronto, tá? A gente vai dar uma acelerada aqui pra vocês, mostrar ele pronto depois, e depois a gente vai fazer a aplicação do rodapé, tem um detalhezinho no rodapé que eu quero mostrar pra vocês também, e o rejuntamento é um ponto crucial que a gente vai mostrar pra vocês detalhadamente, beleza? Vou continuar aqui, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, chegou a hora, depois de todo o piso assentado, de fazer a instalação do rodapé. O rodapé já vem pronto, tá? Vem no tamanho certo. Nós vamos passar uma espuma molhada aqui pra tirar o pó, colocar a argamassa, dentear e fazer a aplicação como vocês estão vendo agora. Detalhe importantíssimo, pessoal, a cruzeta tem que ser colocada entre o piso e o rodapé pra ser rejuntado posteriormente, beleza?